Eu sei que tu viajou, minha pegada é com pressão Se tu quer replay eu dou, pome, pome, empurradão Tô com tempo de ideia, pra ela nem precisou O tesão dela foi tanto que ela mesmo mais Agora vem com esse papo, que eu não saio da sua cabeça Pugamou, põe na minha pica preta Lance, rala, romance e esqueça, hein? Lance, rala, romance e esqueça, hein? Lance, rala, romance e esqueça, hein? W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Eu sei que tu viajou, minha pegada é com pressão Se tu quer replay eu dou, pome, pome, empurradão Tô com tempo de ideia, pra ela nem precisou O tesão dela foi tanto que ela mesmo me arrasou Agora vem com esse papo, que eu não saio da sua cabeça Pugamou, põe na minha pica preta Pugamou, põe na minha pica preta Lance, rala, romance e esqueça, hein? Lance, rala, romance e esqueça, hein? Lance, rala, romance e esqueça, hein? W-Beat que produziu Mais uma que explodiu